Você já parou pra observar que as pessoas que mais te criticam ou mais tentam te colocar pra baixo são pessoas que nunca atingiram porra nenhuma na vida? E eu vou contar uma história aqui pra vocês. Quando eu tinha recém sido aprovado no concurso da SpaceX, lá em 2009, eu percebi ali, faltando algumas semanas pros testes físicos, que eu simplesmente não conseguia fazer barra. Eu percebi que eu não conseguia fazer uma barra, eu tinha que fazer três no teste. E eu sei que eu já contei essa história pra vocês, e vocês provavelmente sabem que eu fui correr atrás e aí eu achei algumas pessoas lá na minha cidade que me ajudaram bastante. E graças a essas pessoas, graças ao cara que mais me ajudou, que é o Magalhães, que tá lá em Caruaru, eu consegui ser aprovado. E não só ele, né? Outras pessoas ali que treinavam na academia dele me ajudavam bastante, me motivavam, né? Pô, cara, legal, você foi aprovado no concurso da SpaceX. Porque a maioria dessas pessoas que treinavam lá na academia dele eram e são ainda, né? Militares. Então os caras sabiam o que era SpaceX e tudo mais. Só que tinha um cara lá nessa academia que ele o tempo todo tentava me colocar pra baixo. Quando ele me via treinando e tudo mais, ele chegava pra mim e falava... Eu lembro como se fosse hoje. Ele falava assim, pô, não adianta nada você ser aprovado na prova dificílima e não conseguir passar no TAF. Ou seja, o cara simplesmente jogava uma pá de merda na minha cara porque ele não acreditava que eu ia ser capaz de ser aprovado. E eu fico pensando, né? O que essas pessoas ganham com isso? O que ele ganhava com aquele tipo de argumento? Porque se do contrário, se ele fizesse que nem todos os outros, né? Se ele tentasse me motivar, me ajudar e tudo mais, ele também não ia ganhar nada. Mas ele no mínimo ia ganhar a minha amizade. Tinha esse cara, né? Tinha esse cara que ele falava essas coisas pra mim e observa bem, né? Faz nove anos, na verdade se passaram dez anos lá de 2010, e eu lembro desse cara que falava isso pra mim, né? Como se fosse hoje. E eu sei que na sua vida você muito provavelmente tem pessoas que fazem isso com você, né? Pessoas que te desmotivam, te colocam pra baixo de forma gratuita, né? Elas não ganham nada com isso, mas elas parecem que sentem prazer em te colocar pra baixo. E o que eu queria te falar é o seguinte, cara. Releva o que essas pessoas te falam, tá? Eu não vou nem tentar fazer com que você use essa energia dessa pessoa a seu benefício, cara. Porque normalmente essas pessoas são tão tristes, são pessoas que têm uma raiva tão grande das suas próprias vidas, né? São pessoas que têm tanta... uma energia tão negativa dentro delas que a melhor coisa que você tem a fazer é simplesmente ignorar. Então ignora, cara. Então é melhor você ignorar, é melhor você tentar se afastar dessas pessoas, tá? E essas pessoas podem estar dentro da sua família, tá? Essas pessoas podem estar dentro do seu núcleo de amizades. Essas pessoas podem estar muito próximas de você. Tenta se afastar dessas pessoas, tá? Não combate muito a energia negativa dessas pessoas. Porque são pessoas que têm problemas com elas mesmas. Elas têm problemas. Elas não querem que você atinja coisas, por exemplo, que elas não atingiram. Por quê? Porque isso faz mal pro ego delas. A energia de algumas pessoas é tão negativa, mas tão negativa, mas tão negativa, que mesmo você conscientemente tentando se manter imune, né? Você fala, não, eu não vou ser afetado por isso aí. Mas se você fica muito tempo perto dessas pessoas, você vai ser uma hora ou outra afetado, tá? Então se afasta de pessoas negativas, beleza? Então...